e olha ela é fofa tá aqui ó e ela é fofa não vou dar vontade de comprar isso é isso que abriu no Norte Shopping é gigante a Petika Experience olha isso caraca maluco que loja maneira sério muito muito linda vou mostrar ali a boneca que tem ali caralho sério me amarrei olha isso aqui a loja tá linda cara já comprei muita coisa na Petika mas essa daqui o negócio tá um sonho dá vontade de morar aqui olha só daqui a pouco vou mostrar a lequina aqui olha isso vamo lá mata muito legal cara tá fazendo um pouco de brilho aqui tá beleza tem vídeo meu aí no canal quando a loja era pequenininha mas agora o negócio tá monstruoso é um sonho falando aqui é um sonho muita roupa olha só isso aqui cara que detalhe coisa maravilhosa precinho também olha aqui caraca que é maluco que decoração maneira olha esse toro aqui ó isso aqui tá parecendo um museu mas é uma loja tá olha olha o toro coisa mais linda muita roupa olha isso muita roupa olha isso muita roupa bom dia e ai bom dia bom dia por dia tudo eu sou eu não sei o nome disso olha que paredão maravilhoso olha que caram é Liso. Não vou comprar. Não, volume 6 esse. Vamos ver aqui. Olha o lume. Vamos ali para... Vou mostrar ainda a Arlequina ali de tamanho real. Cara, lindo. Espera aí. Vai deixando like. Olha só. Blusa. Mais blusa. Olha que a loja é muito grande. Muito grande. Vou mostrar agora a Arlequina, cara. Que coisa maravilhosa. Olha só. Olha só. Bonés. Mia. Mais blusa. Os provadores. Bom, agora... O mais interessante de tudo. Olha isso daqui. Essa Arlequina é maior que eu. Eu tenho quase 1,80m. Olha isso. Caralho. Se liga. Olha. Parece que está viva. Muito real. Olha isso. Olha. Olha aqui a tatuagem do Coringa. Olha aqui a tatuagem do Coringa. Sério. Olha aqui o detalhe do couro. Nossa. Muito real. Será que pode apertar ela? Olha. Olha. Ela é fofa. Tá? Aqui, ó. Ela é fofa. Dá vontade de comprar isso. Ela... Cara, é muito real. Parece que ela está viva. incrível. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caralho. Olha a cinturinha. Deixa eu ver a tatuagem aqui. Olha essa tatuagem aqui. Olha essa tatuagem. Olha aqui. Olha aí. Sério. A gente tem que vir a ver isso. North Shopping no primeiro piso. Muito linda essa vinheta. Olha cinza. Muitos dont. Olha.. Muito show, né? Bom, vou finalizar aqui. Já deu pra ver tudo Então já sabe É aqui mesmo Quem conhece o North Shopping Ali na frente é C&C Logo no primeiro piso, entrou Chegou, já vai dar de cara Aqui Com a Experience Muito show, deixa eu virar a câmera pra mim aqui Já falei onde é a loja, North Shopping, primeiro piso Tá aí Lá que fica aquela arlequina Maravilhosa, tá à venda Quem quiser comprar, que tiver pila Tá à venda Tô sem máscara porque tô finalizando o vídeo aqui Mas tô usando máscara Então é isso aí, mais nada a dizer, essa aqui é a Experience A Pitica, inscreve no canal, deixa o like Compartilha esse vídeo aí, valeu moleque